Inglês, você sabe exatamente o que nós fazemos. Não, senhor. Na verdade, eu não sei de nada. Eu não sei o que é isso, não sei por que todos esses cavalheiros estão procurando vocês. Se vierem aqui, eu não vou poder diminuir as suspeitas. Eu sou inútil pra vocês, uma inconveniência. Eu só quero ficar sozinho. Mas você não está sozinho, Inglês. Goste ou não, agora você é parte da família. Essa é a fita de uma escuta. Não, por favor, pare. É um dispositivo novo que os federais inventaram. Ele grava os sons como uma vitrola. Mas dá pra esconder porque é do tamanho de uma... Bom, você entendeu. O pessoal do Hoover colocou a escuta em um dos nossos pontos. O que eles não sabem é que temos amigos do alto escalão. Amigos que podem fazer coisas como contrabandear uma cópia da fita. Mas antes que eu pudesse escutar, o grupo de La Fontaine nos encontrou. Nós estamos armando pra eles. Então se eles pegarem essa fita, vão saber como revidar. Todo mundo quer essa coisa. Então jogue fora. Alguém está dando nossas informações pra La Fontaine. E alguém... ajudou os federais a colocarem uma escuta em nós. Se pudermos ouvir esse negócio, vamos saber onde foi colocada. Bom. Se eu encontrar um aparelho pra rodar esta fita hoje, o informante não verá o sol amanhã. O seu amigo, o Sr. Boyle, estará aqui em três horas. Ninguém além de mim ou do chefe pode tocar nisso. E se a polícia aparecer? Se livre deles. E se os outros cavalheiros vierem? Se livre deles. Porque se eu voltar e essa fita não estiver aí... Seja bem-vindo à família. Seja bem-vindo à família.